Deixa eu pedir para o Wendel, o Wendel Rodrigues, agora é sua vez, meu garoto, espero que você consiga formular a tua pergunta. Quero te dar boa noite e perguntar para você o que é que você cria e também saber um pouquinho de onde que você está falando. Manda a tua pergunta para ele aí, boa noite. Boa noite a todos, boa noite José Alves, boa noite Filmar. Minha pergunta é pertinente a retorno de canto. A criação aqui é Curió, é praia, é campo praia, aqui a gente se dedica a essa criação. E você está onde? Nós somos aqui do estado de Goiás, em torno de Brasília. Pô, bacana, manda a sua pergunta para esse chefe aí, manda aí a sua pergunta para ele. Filmar, a minha pergunta é, o que leva o Curió a dar retorno de canto? E qual é a possibilidade dele parar de dar retorno? Você acha que tem essa possibilidade de o Curió deixar de dar retorno de canto? Boa noite Amir, como está o Amir? Tudo bem? Rapaz, tudo bem com o Amir também, graças a Deus. Olha, tem um rapaz aqui assim, eu digo um rapaz não é conseguido, né? É um pai de família, o nosso amigo faz o Camicói, o movimento de lá, a mexida dele, o Camicói. O Hardcore, que é o Ideoshi, o Ideoshi Chocada. Ele está sumido hoje, ele não vê ele botando nada no chat até agora, viu, Esdra? Eu sempre falo para o pessoal que tudo basta, não vão ser dedicados. Eu quando falo três, cinco, sete, eu já volto com sete, mas a maior de todas as cantadas. Mas já estou até pensando em dar uma diminuída, uma diminuída, sabe? Porque eu torno muito pesado, paga os paga ainda, na minha opinião também, sabe? Mas ainda eu vou nessa linha ainda. Porque muita gente faz CD às vezes, não estou dizendo que o amigo faz assim, com 12, 14, 15 repetição, achando que está ensinando a repetição. A repetição se manifesta. E aí o pessoal bota muito tempo demais, né? O pessoal bota a vetorização lá, tocando 30 por 30, 60 por 10, 90 por 10, sabe? Tem dia, deixa o dia todo tocando. E aí o passarinho fica disputando com o CD, né? Começa a se condicionar, né? E o retorno, ele tem um problema muito sério, né? Porque o passarinho pegou para você o tirar, não é fácil. Normalmente, o fardo, ele tem a tendência de dar mais reditorno que o criopleto. São rádios, criopleto, você fica vendo, dando retorno de canto. São rádios, fácil ou fácil. Mas há uma perda gradual, tá? Com o passarinho pegou, dá uma perda gradual nesse quesito, tá? O maior defesa que eu desfico, na realidade, é a carona. A dita carona, não dá uma entrada, né? Porque é sempre esse aí. CD demais, CD demais, muito tempo sendo tocado. Eu sempre falo, pessoal, o menos é mais. Não que os meus criopletos vão retornar, não dá. Os meus criopletos vão retornar, os meus criopletos pegam carona, não dá muito bem. Tem os mesmos problemas do mundo, tá? Se bem, se é isso, eu vou pro amigo, tá? É que a gente passa por isso e vai pegando essa experiência, né? Que, às vezes, graças a Deus, a gente vai diminuindo esse problema. Mas eu diria pro amigo que CD demais faz muito mal. CD com muita repetição faz muito mal, tá? A repetição, a gente não ensina, ela se manifesta, né? É, tocar numa altura que seja razoável em casa e para as pessoas da casa e para o cunho, ó, o sol tem que ser sempre partido de baixo para cima, tá? Temos que estar com o CAT. Ah, que a gente montei um alto alto lá em cima do telhado? Não, o ideal é, acredito, assim, do chão, tá? Mas eu diria pros amigos o seguinte, é 15 minutos de manhã, depois de estar vetorizadinho, faz o correchado 15 minutos de manhã, 15 minutos da tarde. E vê como esse passarinho vai abrir lá com oito meses. E passarinho, às vezes, aí, assim... Eu tive um caso, eu vou até me ater com os amigos. O meu amigo, o Mocinho, me levou um partinho aqui em 2000 e... Ano passado estava preto, em 2019, 2018, 2019, algo assim. O Mocinho me levou um partinho para São Paulo, para São Carlos. E esse partinho lá, na viagem, na viagem, esse partinho quebrou a coxinha dele em cima. Quebrou a coxa. O nome dele é... Negro, como é que é? Ah, rapaz, bico dele. Algo assim. E o senhor Mocinho até pensou em... Um sacrifício, que eu orientei o senhor Mocinho para o canudinho. Passar o estiletinho, cortar o canudinho, colocar. E ele ficou lá, em torno dos seis a sete meses, ou até mais, praticamente, quase um ano, sem ouvir ceder. Tá? Ficou guardadinho lá e o senhor Mocinho conseguiu arrumar a coxinha dele. E aí eu fui ver... Até pensei que esse paciente que tinha entrado em óbito. Eu fiquei até surpreso quando o senhor Mocinho me mandou uma gravação que eu estava com o meu amigo Anselmo em Sorocaba, já cantando, cantando no clave, foi uma maravilha. Esqueci o nome dele agora, é negro. Alguma coisa assim, bico dele. Com a qualidade limpa. Fiquei muito contente. E você, pessoal, foi escutar, só para o momento de voltar a escutar a ceder, só depois de preto. Mas por quê? Porque a vetorização foi bem feita. Sabe? Então, a vetorização foi bem feita. Então, quando você vetoriza bem, ceder demais após as etapas de 35 dias, isso não atrapalha. Então, é 15 minutos e meia, 15 minutos e 5 horas da tarde. Tem criadores, eu me coloco nesse grupo de criadores, que eu tenho que manter o ceder, mesmo que eu digo, ligado de acordo no bom sentido, com o tempo de intervalos, de acordo com o seu meio ambiente, ligado o dia todo. Mas quem é mantente o dedo, não. Quem pega o parinho, quer fazer só o parinho na sua casa, 15 minutos e 15 minutos e 15 minutos da tarde. Sabe? O menos do mundo criador se torna mais, sabe? E aí eu diria, né? Sempre isso. Olha bem um CD, se está bem editado. Olhar se não há corte de frequência. Porque se você abrir uma nota musical, nós temos as amplitudes e nós temos a frequência, que a frequência não é nada mais que a amplitude ao redor de um eixo central. Se é menor ou maior, a menor sempre é o marrom, e a maior sempre, a maior é a linha prata. Então, não pode haver corte nessa frequência. Entendeu? E aí nós temos o timbre, que são diferentes ondas, sim, são diferentes, enfim, são vários detalhes técnicos aí. Mas basicamente é isso. É CD de mais, e o menos no mundo criador é mais. bacana.